Estartei a live, hein? Estartei a live. Fala aí, galera. Pessoal, estamos aqui. Mais uma live de Space Engineers. Tem que apertar aqui F6. E assim, hoje é sexta-feira. Cadê? Hoje é sexta-feira, dia primeiro de julho de 2016. Peraí que o... Peraí. Ah, tá. Não, tudo certo. Achei que o Twitch tá rolando um negócio aqui. Peraí. Tá transmitindo ou não tá, hein, velho? Ah, é. Tá tudo certo. Pessoal, então estamos aqui em live e como sempre, ou quase sempre, eu não tô sozinho nessa live. Tá aqui comigo Paloacha. Opa, buenas! Olha aí. Maçaneta. Opa! O Maçaneta não é youtuber, né? Quer dizer, ele não faz vídeos pro YouTube. Então, eu acho que deve dar... Não, então ele... A gente cria um bordão, se é que ainda se usa essa palavra, né? A gente cria uma abertura. Fala aí, não sei o que. Fala aí, galera. Isso aqui, pá. Mas o Maçaneta... Aí, ó. O Maçaneta... O Maçaneta já tá aí. Bom, e tá aqui também o Brew250, correto? E aí, galera? Beleza? É, e o Brew, ele tá também com a espada verde, tá metendo a espada no povo ali no chat ali, tá ajudando a moderar, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Novamente, né? Mais uma live, né? Muitos achavam que... que não teria mais live, mas... Às vezes a gente toma algumas porradas aí da vida, mas as porradas, elas... Quando a gente tem determinação, a gente não deixa a porrada... A gente cai, né? Aí depois levanta. E aí, quando levanta, levanta às vezes até mais forte, né? Então, sim, eu aprendi algumas coisas e vou continuar com as lives, mas agora com a experiência, né? De quem encontrou... Ah, personas não gratas, né? Enfim, capaz que... Que a gente ia parar. Jamais, né? Vamos continuar. Encontro pro Jesus. Encontrei Jesus. Jesus tava no busão. Falei, ei, Jesus tá indo pra onde? Ele falou, ah, tô indo pra lá. Falei, vamos embora, então. E tamo junto. Pessoal, então é isso. Tamo jogando aqui. Eu vou atualizar vocês das coisas novas que tão rolando aqui na Estação Carcega. Muita coisa aconteceu. Porque aqui não para. A gente tem jogado direto. Maçaneta é testemunha. O Palo acha tem vindo um pouco, mas é porque... Nem tanto. É, mas é porque o Palo acha que tem o canal dele e ele tem as aventuras que ele vive lá no canal dele, lógico. Tá aí um dos motivos. O Elinho tem aparecido, o Bru também, o Marquan também. E eu aqui. Então, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Nós vamos... Nós temos alguns planos, vai. As coisas vão acontecendo acontecendo e na medida que essas coisas forem acontecendo, vocês vão ficando por dentro das novidades. Eu estou vendo ali que já tem ali... Oi, o JT Putz. Oi, oi, Palo acha. Desculpa interromper, eu estava dando uma voltinha aqui. Sim. Eu gostei dos espetinhos de gato, assim. Cara, como é que é o nome disso? Isso aí é o sistema frango assado de construção. Pera aí. A gente chamou isso aí... É frango flito? É frango assado. É frango... É frango no rolete, não é? Como é que é? Frango no rolete. Para mim, isso aqui é espetinho de gato, hein? É espetinho de gato. Solda frango assado. Solda frango assado. É o nome oficial. Isso aí é o seguinte, cara. Isso aí parece uma bagunça, mas por trás disso aí eu acho que está um primor aí da criatividade, das mentes que trabalharam nisso. Estava o Bru e o Marcoan, acho, e o Rafax também, eles estavam tentando criar um sistema de usar soldas para fazer as navezinhas. Mas, cara, nove soldas, um monte de coisa, um monte de item, e eu fiquei encucado com aquilo. Até porque eu ando tentando, na medida do possível, que a gente construa as coisas com certo cuidado para não deixar isso aqui muito pesado com itens desnecessários. E aí isso me fez pensar em uma outra maneira de fazer as coisas. Eu pensei, ao invés de eu colocar um monte de solda aqui, por que não fazer uma solda num braço, num braço pistão, um sistema de pistão, que eu consiga mexer com o pistão e ao mesmo tempo que o item que está sendo criado ficasse num sistema que girasse. Ou seja, ele girando aqui e o pistão soldando. Então eu comecei a fazer aqui, isso aqui e tal, fiz o braço, tudo, e aí o maçaneta lá, pelas tantas, ele apareceu. Deixa eu ver se é ele que está aqui. É, o maçaneta que estava aqui. Enquanto eu criei esse sistema mais bruto aqui, a parte bruta do negócio, o maçaneta apareceu. E aí o maçaneta já se mostrou animado a ajudar e eu falei, maçaneta, tu é muito bem-vindo. Aí o maçaneta ajudou como? Ajudou fazendo a programação, programando os painéis de controles para cada parte. Então é fácil de entender. Você tem um painel amarelo que vai controlar o braço amarelo do sistema. Um painel vermelho para a parte vermelha e tudo muito bem didático. O azul para a parte azul. Então é isso. Do jeito que nós fizemos aqui, a gente consegue, a gente não fica preso a um formato de nave. Da outra maneira, a gente só tinha um espaço para construir e agora não. Se a gente quiser construir, por exemplo, tanto, vamos dizer assim, uma nave como essa aqui, que é a Atom Space, que é uma nave fina. É possível construir lá, se você quiser construir. Essa aqui, essa nave aqui, por exemplo, que é a Hornet, foi feita no espeto. Ok? E se você quiser construir uma nave também um pouco maior, como essa mineradora aqui, também dá para fazer. Então essa é a versatilidade desse sistema aqui que eu e o maçaneta, a gente criou, né maçaneta? O filho é nosso, né cara? um filho mecânico, não teve nenhuma relação, foi apenas uma construção, né? Um filho, veja bem, não entendo errado, apenas construímos junto, né? Enfim, nosso frango no rolete, capaz de construir qualquer coisa. Enfim. Ah, e tanto, bom, é, qualquer coisa que seja blocos pequenos, eu acho, eu morri, eu acho. Acabou. Alguém tem um cilindro de hidrogênio para jogar para mim aí? Por favor, acabou o meu. Se eu vi. Bom, e tem mais coisa também, a Antares também, a gente criou várias coisas para ela lá, melhoramos. Bom, quem está aqui no chat? Tá, te amo seu putz, perguntando se vai ter live, vai ter live, em verão, já falei, olha aí, bora lá. Te amo seu putz, ah, você falou, Active Gamers, 0.310, e aí, Active, beleza? Fui lindo. Opa, muito obrigado. Tem o Bru também. O Bru que está aqui, está aí, está nos dois lugares ao mesmo tempo. Ixi, Inventory Fruit, por quê? Bom, então é isso, nós vamos transmitir aqui o nosso jogo, tá? Vez ou outra, eu dou um pulo aí no chat, vejo o que vocês estão falando e acompanhem aí, então, as nossas aventuras aqui no Space Engineers. Deixa eu ver se eu coloquei para cronometrar, tá, está cronometrando, que bom. Deixa eu pegar aqui esse tubo que o maçoleto enviou, mandou. hoje é bom lembrar sempre da meta, né? A meta? A meta afeta a mina, né? Ah, meu Deus do céu. Olha, gente, desculpa, tá, pessoal? Desculpa, aqui nós temos gravidade. Eu não tenho como controlar assim, o Paulo acha, é quase que uma força da natureza, né? Ele pensa na piada ruim, ele não se contém, né? Então, tá fora... Esqueci, nós estamos sob gravidade ainda. Tá fora do meu controle. É, o Paulo acha, é... esse intervalo de tempo aí que o pessoal não acompanhou. Bom, é... Eu vou começar mostrando... A Antares, ela, desde que ela nasceu, tal, eu me preocupei em fazer uma nave de... Tem um nome pra essas navezinhas, né? Uma nave... Alguém me ajuda a lembrar o nome? De apoio... Como é que eu vou chamar essa navezinha aqui? Apoio. É uma nave de apoio, né? Uma nave... É... Imagine que se o sujeito quiser minerar ali com uma drill manual, Ele não vai ficar toda hora voltando pra nave toda vez que ele pegar 4 mil litros de minério, né? Então, com uma navezinha dessa, você consegue ir até um exemplo, né? De utilidade pra ela. Ir até um asteroide e ficar lá minerando por muito mais tempo, né? Já que você vai conseguir guardar mais itens. Você pode guardar itens tanto aqui no conector aqui em cima como na própria cabine, né? E... Cara, muito boa essa navezinha. É uma navezinha de apoio pro espaço, tá? Isso é novidade. Outra novidade também é que se você não quiser minerar com uma drill manual, então aí você pode usar essa navezinha que eu fiz aqui, que eu chamei de Nanominer, né? Que é uma navezinha que tem um desempenho muito bom, tá? Ela... Ela funciona com uma bateria, ela tem um reatorzinho de emergência aqui atrás, tá? Esse vermelhinho aqui. E esses propulsores iônicos. Também é uma mineradora pra fazer mineração no espaço, já que os propulsores iônicos não funcionam bem na atmosfera. Bom, então é isso. Então, foram essas as mudanças. Ah, e uma coisa muito importante que eu tô esquecendo de dizer. Pessoal, eu tô só atualizando o povo que tá assistindo, daqui a pouco a gente volta aí em nossas atividades, tá? Uma coisa muito importante também que rolou aqui e... Enfim, vou explicar o seguinte. Vocês sabem que nós já fomos lá pra Lua, pra essa Lua aqui de Marte, que chama Europa, e que na vida real não se chama Europa, né? Eu já avisei isso. E galera, nós fizemos o quê? Nós conectamos uma conexão por antenas, conectamos a Europa, a Marte, por antenas. É isso que eu quero dizer. Então, existem duas antenas. Por exemplo, vai, deixa eu apertar aqui H. Deixa eu ver. H? Deixa eu ver. Isso, H. H. Não, é H, deu certo. Por exemplo, eu tenho lá, a nossa estação que está em Europa, ela está a 114,47 quilômetros, né? Acontece que a antena mais poderosa do jogo, que é a antena normal, não a antena laser, a antena normal, bloco grande, ela tem 50 quilômetros de alcance. O Aluxa está querendo aparecer, mas eu estou olhando aqui pra Europa pra desviar dele. Então, 50 quilômetros. Então, o que acontece? Eu não consigo me conectar direto na base. Eu precisei, nós precisamos, tivemos que colocar mais duas antenas. Então, entre Marte e Europa, existem duas antenas no espaço que servem pra retransmitir o sinal. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou me conectar agora a um rover. Quem já deve ter visto imagens do rover que existe na vida real, chamado Curiosity, aquele roverzinho que está em Marte, na vida real, eu baixei da oficina da Steam uma, uma, como é que eu vou dizer? uma representação desse rover aqui do Space Engineers. Um rover muito parecido com o da vida real. A ideia é que pareça. Enfim. Então, eu vou me conectar a ele. Vou apertar cá. Eu vou, eu vou escolher aqui, Curiosity, vou escolher aqui, Remote Control, e vou clicar em Controle. Vou puxar a câmera e, voilá! Estamos aqui numa câmera e um rover que está na Lua. Eu estou aqui, nós estamos olhando por uma câmera que está a 114 quilômetros. Eu vou acionar, e é noite lá em Europa, né? O sol não está iluminando aquela base, inclusive a base nós terminamos também. E nós temos um roverzinho aqui. E depois, se a gente tiver tempo, se surgir, surgir esse assunto novamente, eu projeto o rover em qualquer projetor ali da Estação Marciana e mostro para vocês como é que é o rover. Então, assim, um dos objetivos que a gente tinha em mente, então nós já cumprimos dois objetivos, os objetivos iniciais, que era construir a Antares e conectar a Lua à Marte através de sinais de rádio. O próximo objetivo, que eu não conheço contei para vocês, é conectar o planeta Terra à Marte. Agora, esse objetivo vai dar trabalho. Nós fizemos as contas, quantos... Maçaneta, quantos satélites vão ser necessários para conectar Marte à Terra? 38, pelo menos. No mínimo, 38. No mínimo, 38. Se a gente fizer assim, se a gente posicionar direitinho os satélites, 38. Eu vou mostrar o satélite para eles aqui no projetor. A Antares também agora está com o projetor e eu vou projetar o satélite que nós estamos usando. Esse satélite foi... O Paulo acha que... Essa blueprint o Paulo acha que arrumou para a gente? Ou não, Paulo acha? Você me mostrou um... Eu te passei uma esses dias. Mas era de blocos pequenos ou blocos grandes? Realmente com modificidade. Não, é. Eu vou projetar e você me confirma, Paulo acha. Eu vou pegar aqui os contores... Eu tinha as duas, não me lembro. Tá. Eu vou pegar aqui a colônia marciana carcega e vou chamar projetor porque como a Antares está conectada na estação, eu tenho que me conectar à estação para me conectar a algum item da Antares. Vou ligar aqui o projetor e voilá. Pessoal, essa aqui é a antena que nós estamos usando. Nós vamos ter que colocar 38 antenas. Foi você, né, Polocha? S21? Não. Foi essa aqui mesmo, Polocha? Foi essa mesmo. Foi essa mesmo? Então, Polocha nos forneceu essa blueprint e agora nós... Eu não me senti útil, faz tempo que não faço nada nessa série. Então, pelo menos colaborou, né? Então, é o seguinte, pessoal, aí nós precisamos colocar 38 dessas antenas porque cada antena dessa transmite em todas as direções num raio de 50 quilômetros. Então, você precisa colocar 50 mais 50 mais 50 até você atingir a distância da Terra. Então, essa é uma das missões, tá? Essa é uma. Por quê? Porque tem uma outra também que é o... O Maçaneta anda tendo sonhos. Ele me contou, né? Pesadelos. Ele tem sonhado muito com tal de quê? De um... É... Um portal. O que é, Maçaneta? Um jump? Não sei o quê. Hã? Ele tem sonhado com isso. Seria... Seria... Seria um... Um... Uma nave, né? Uma nave pra conectar as... As naves menores, de blocos menores. Ela ficaria no espaço. Sim. E forneceria o jump drive às naves menores que não tem, né? Perfeito. Perfeito. Seria um jump... Jump... Jump ring. Um jump ring. É quase que dizer um... Um táxi pra... É um táxi, né? Eu imaginei um táxi. Jump. Jump táxi. Jump táxi. Jump táxi. Não, ó. Tô brincando, né? Mas é assim... Eu diria que seria uma balsa espacial pra atravessar. Uma balsa espacial pra atravessar grandes distâncias. Fala, Procha. Exato. O Noé mandou aviso. Desktop Powered by GeForce. Certo me entende. Ah, sim, sim. É por causa da... Eu vou renomear a live. Pessoal, então, é isso aí que o Maçaneta disse, né? Ou seja, se toda vez que nós quisermos saltar, né? Pra um lugar distante, e eu já vou explicar melhor sobre isso, assim, a gente ter que sair com o Antares é meio que... É um trator pra arar um jardim, né? Muitas vezes não é necessário. Por exemplo, imagine que a gente queira ir atrás de platina. Então, eu preciso sair com o Antares? O Antares é caro. É caro de você mover o Antares. Vai muito urânio, entendeu? Pra você mover. Você colocar o Antares em órbita, a gente tava fazendo as contas, cara. Bom, pra você colocar em órbita, vai no mínimo aí 20 lingotes de urânio, né? Quer dizer, é muito gasto. Então, por exemplo, vamos supor que você queira minerar a platina. A platina está a 120 km. Então, pra que que eu vou pegar o Antares? Se eu posso ir com uma navezinha até o espaço, até em órbita, vamos dizer que órbita, vamos chamar assim, até porque não existe órbita aqui no jogo por enquanto. Mas vamos dizer que a gente foi aqui, passou da atmosfera, estamos no espaço. Aí, com uma navezinha pequena, gastando pouco urânio. Aí, eu me conecto ao Jump Ring, que é o projeto do Maçaneta, uma nave pequena se conectando a uma nave grande através de conectores e aí eu salto, né? E detalhe que esse Jump Ring que vai ficar no espaço, ele vai ser alimentado por painéis solares, né? Né, Maçaneta? Também. Vai ter uns reatórios também. mas Maçaneta, minha opinião, tá? E aí, você vê o que você quer fazer. A gente pode fazer um com bastante. A gente pode alterar o projeto e encher ele com painel solar. É. Eu acho assim, sim, pra aí fazer sentido uma economia também, né? Porque eu tava dando o exemplo aí do consumo de urânio, né? Não sei. Eu acho que, não sei, aí a gente precisa rever isso aí. Ou não, né? Não sei. Mas eu imagino assim, se a gente pudesse usar a energia do sol, porque enquanto a gente tá aqui, o Jump Ring podia estar se abastecendo de energia. E aí, quando a gente fosse lá usar, tava lá, energia limpa, tal, sem gastar urânio, sem poluir o ambiente, pá, 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 né? Tô zoando, né? Bom, então o Jump Ring é um outro objetivo. Parei de falar. Eu vou ler o chat. mesmo que coloque o reator nele, ainda assim, o consumo dele com reatores é bem pequeno, perto dos 20 lingotas do que eu não tava gastando só pra sair da atmosfera. Você tem razão, inclusive, porque como a gente não vai saltar grandes distâncias, não vai estar gastando tanto também grandes quantidades de energia, né? Não seria um... A gente vai saltar o quê? 120 quilômetros, 130, 150, mais pra fazer uma mineração ali nas proximidades, né? Olha o Bru, o Bru que tá aqui. Bru, você tá... Olha o Bru, você tá me imitando, Bru? Você tá me imitando, Bru? Acho que o Bru... Bru, eu vou dar um... Eu vou soldar a sua cara, igual a soldar a cara do Mark Juan, velho. Você tá com a minha roupa. Toma isso. Vou deixar ela pretinha, velho. Ele é um louco. Mas ele entendeu porque eu soldei a roupa dele. João Noé, já tem... Manda um salve pra mim, pro meu irmão e pro meu cachorro. Essa galera tá pedindo salve, né? Aposto que sim. Bom, salve pra todos aí. Salve aí todos, né? Estão todos em perigo. Salve aí todos. Mais uma piadinha sem graça pros livros. Bom, pessoal, então é isso. Então, vamos lá. Salve as baleias. Salve os elefantes também, que eu acho que deve estar precisando. E salve também os... Como é que chama aqueles leões do Ark? Que ele falou que... Que você gosta, Marcelento? Como é que é? Aqueles tigres... Os tigres de dentes de sábio. Salve os tigres de dentes de sábio também, que estão em extinção. Quer dizer, eles já estão extintos. Salve a minha conta bancária. O quê? Também. Salve o quê? Alguém salve a minha conta bancária. Nossa, ótimo. Salve a minha conta bancária também. Tá precisando. Eu quero. Salve. Muito boa essa piada. O que é isso? Jamais. Active Gamer. Essa nave parece a Curiosity da série Planetas que você tinha feito. Sim. Ela renasceu. A Curiosity renasceu nessa nova série com o nome de Antares. Ela parece não. Ela é uma evolução do projeto da Curiosity. Bom, pessoal... Também providência aqui e chamei o Bruno junto. Tá bom. Ótimo. Eu queria dizer o seguinte. Então, vamos trabalhar então. Vamos fazer o Jump Ring. Vamos encher a Antares de todos os componentes que forem necessários. Vamos encher ela de componentes de painel solar e todos os itens necessários. Vamos atrás de urânio também, porque o urânio tá meio... Enfim, pessoal. Vamos fazer o Jump Ring, ok? Então tá. Aliás, eu vou... Ei, quem tem a... Você tem a blueprint do Jump Ring ou a Maçaneta? Cadê você, Maçaneta? A Maçaneta tá lá. Você tem? Em cima da base. Deixa eu ver aqui. Se você tiver, projeta. Tenta projetar lá na Antares pra gente. Fala, fala, Palocha. A Antares tem tudo que a gente precisa, né? Para minerar, refinar e montadora, né? Sim, tem tudo... Ela é uma base que voa. Como o Jump Ring vai ficar lá no espaço, é mais fácil fazer ele perto de um asteroide que tem vários minérios. Precisa muito mais barato. Então, mas o Jump Ring, a função do Jump Ring é quando alguém, a partir da base, quiser minerar, entendeu? Quando alguém, a partir da base, quiser minerar, então ele não vai ir com os motores 120 km. O Jump Ring, a ideia dele, que a gente combinou, que a gente tá discutindo, é ele sempre ficar em órbita do planeta. Por quê? Porque através dele, os caras vão saltar, minerar, voltar pra órbita do planeta e aí descer no planeta, entendeu? É um recurso de salto que vai estar sempre disponível próximo à atmosfera. Então, se ele tiver, por exemplo... É, mas é, é só movimentar ele pra ficar próximo depois. Faz o papel de um asteroide que tem bastante recursos. Não, mas, Palocha, você não tá pensando no cara que vai sair do planeta. Ele não vai sair do planeta, vai ir 300 km até um asteroide pra depois pegar o Jump Ring. O Jump Ring é pra ele ir e voltar. Não, é que tu não me entendeu. Não mesmo. É que tu não me entendeu. Não entendi. Construir ele perto e depois tu puxa de volta, né? Peraí, Palocha. Porque o Jump Ring vai ter que ter... vai ter que se mover, não? Não, o Jump Ring, ele vai ter como se mover, mas olha, veja bem, olha a situação. Olha a situação. Estou aqui, estou querendo minerar, não vou usar antares, que é caro. Vou com a minha navezinha até o Jump Ring, engato, porque a ideia é o seguinte, não sei se você pescou. Eu vou engatar, eu vou tocar com a minha nave no Jump Ring e eu e a nave pequena e o Jump Ring nós vamos saltar. Até onde? Até um GPS pra eu minerar a platina. Depois eu volto pro GPS onde ele estava originalmente. Você entendeu? É sempre isso. Ele vai e volta. Sim, eu disse só pra construção, só pra construir o Ring. Ah, mas é... Porque ficar levando o item lá pra cima é pesado. Mas não vai precisar, não, mas Palocha, nós vamos uma viagem e vamos construir o Jump Ring. Por isso que eu estou falando. Ah, já tem todos os itens? Nossa. Não, veja bem, nós só vamos partir quando nós tivermos todos os itens. Ah, tá. Ou quando nós tivermos a certeza que nós temos todos os itens. Ou bem próximo da certeza, né? Aqui, o Maçaneta está projetando aqui o Jump Ring. Olha que legal. Então, Maçaneta, eu acho que a gente tem que adaptar isso. Vocês estão vendo que a base, por exemplo, a base tem muito painel. Ela tem dois, três, tem dez painéis. O Jump Ring tem quatro. Eu acho que o Jump Ring deveria ter pelo menos oito, minha opinião. Bom, eu não sei, eu não sei. De repente, quatro carrega rápido também, a gente pode testar. Ou bateria, está faltando bateria, eu acho, não? Então, sim. Então, eu acho que... Ele não vai... O Jump Driver, ele que guarda a energia. É mesmo? Não tem bateria. Mas ele funciona como uma bateria, por exemplo? O que vai dar energia para os propulsores funcionarem? Ah, bom, isso eu não sei. Ele guarda energia convertida para o salto de três gigawatts. Tá, mas é energia para ele, Maçaneta. Não é energia para a nave, né? Então, eu acho que vai ter que ter bateria. Depois eu teria que recarregar isso. Eu acho que é bateria, ele recarrega mais rápido. Eu posso sugerir, eu estou vendo que no projeto original do cara que fez, ele colocou vários reatores. Eu substituiria essa área dos reatores por bateria, colocaria mais painel solar, minha opinião, né? E também tiraria essas antenas aqui, porque são decorativas, obviamente, né? São antenas decorativas que só vai gastar minério. Agora eu aprendi, o tempo todo eu estou olhando o meu hidrogênio, cara. Vou pegar mais. Pessoal, João Noé, um abraço, João Noé, para você. Desculpa, é que quando eu estou em live, estou com esse pessoal aqui, com esses meus amigos aqui também, é difícil. João Noé, você não quer entrar na Cal, não, João? Hein, João? Vou chamar você. Estou nem aí, não. Vou chamar você. Não sei, eu tenho medo de explosão, ele é traidor. Não, eu vou chamar ele na Cal, né? Se ele quiser entrar no jogo, aí é pior ainda, né? Ele e o Elinho, são os dois traidores. Olha, ou eu bloqueei o João, ou ele não está na Steam, deixa eu ver. Ele bloqueou, né? Eu bloqueio todo mundo, eu já falei para vocês, né? Mas o João, cadê? João, 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 João. Se ligue aí, cara, fique on aí na Steam e para de ficar digitando esse chat aí e vem conversar com a gente. Antes que eu fico mais nervoso ainda. Ô, Jaten, a TV Gamer perguntou se não tem um mod que aumenta o alcance das antenas. Se tem um mod que aumenta o alcance das antenas. Ah, então. Bom, provavelmente tem, cara. Mas e aí, qual a graça? Eu te pergunto. Se eu colocar um mod que vai me conectar à Terra, então qual a graça de eu fazer o nosso sistema de satélite? Eu pergunto para você, cara. Qual é a graça, velho? Isso é uma sabotagem ao nosso projeto? É isso que você está sugerindo? Você quer acabar com toda a graça do nosso projeto? Com essa sua antena modificada, roubada? Estou revoltado. Ou seja, obrigado pela sugestão da antena roubada, mas, cara, mas eu acho que é melhor a gente fazer o satélite para a gente ter o que fazer, ter atividade, né, cara? Pensa comigo. Eu tenho uma reclamação para fazer, já tenho muito. Então, você tem que... Não, espera lá. A reclamação é na estação da Sé, de segunda a terça. Estação da Sé, metrô... Não, não é sobre o mod. Ah, é lá, é perdidos e achados, né? Pode falar, o que é? A minha reclamação não é sobre mods. A minha reclamação é, a antena laser deve ter no mínimo o quadro de alcance. Eu concordo com você, eu concordo. Mas é a mesma coisa do materno normal, é inútil. Eu concordo com você, eu concordo plenamente, eu já falei isso. Aliás, né, um pouco é brincadeira, um pouco é sério, né? Eu acho que... Vamos criar um post lá no fórum do Space Engine News, lá. Mas, São Paulo, eu já falei sobre isso, e assim, deve ter um motivo para os caras não colocarem um alcance tão grande das antenas, né? Porque o jogo, ele, né, eu já falei sobre isso também, ele não é uma representação da realidade. Ele tem uns projetos, ele mistura realidade com jogabilidade, né? Então, eu acho que deve ter um motivo para essas antenas terem um alcance de apenas 50. Talvez para fazer isso, as pessoas criarem um sistema de antena, sabe? Tem que dar mais jogabilidade para o jogo. Eu acho que a ideia é essa. Porque, meu, deve ter uma equipe que pensa nisso. Isso deve ter pensado, né? Porque tem um alcance maior, mas com um delay. Isso é uma coisa que não tem aqui, é delay nas antenas, né? É. Porque na vida real tem. Sim. Bastante delay. Tem. O próprio Kerbal tem... Você vai fazer as mesmas coisas, até para a March, tem um delay de 8 ou 30 minutos, não me lembro. É, o Kerbal Space Programming com o mod Remote Tech, você tem os delays das coisas lá. Apesar que mesmo no Remote Tech que tem delay, existem também. Ali você pode acelerar o tempo, tá? Aliás, acelerar o tempo é uma coisa que também não tem aqui no Space. Enfim. Bom, mas Space é Space, outro jogo é outro jogo. É, não sei, cara. Por exemplo, eu, meu ponto de vista aqui, tudo bem. É 50 quilômetros, vamos fazer uma rede de satélite. Sabe? Para mim, é que eu penso um pouco diferente, né? Enquanto a galera, oxigênio lá, vocês viram também que o oxigênio está gastando mais rápido agora, né? Já foi três tubos de oxigênio depois que eu abri esse jogo para a gente jogar aqui. Porque eles mexeram. Eu ainda estou com o primeiro. Não, mas você vai ver que está acabando rápido. O Maçaneta percebeu isso também. Então, assim, eu tenho uma maneira de ver, assim, eu sou muito tranquilo com esse negócio, né? Eu, se tiver que fazer 38 satélites, eu vou fazer por mais que demore, né? Mas eu sei que tem a galera que quer, que não quer, que quer fazer um mod, que as coisas sejam mais rápidas, né? Ok. É, o que eu acho, tipo, essa antena Omni, né? Beleza, esse alcance está legal. Só que a laser, a Debit, pelo menos, tipo, ao invés de botar 40 satélites até a terra, bota, sei lá, 10, vamos dizer assim, 20, metade. Ah, sim, é justo, né? Mas olha, os caras, ó, o próprio oxigênio, concordo com você, o próprio oxigênio, os a duração, né? É provável que os caras vão também, não demora muito, mexer no alcance das coisas, né? Pode ser. Os caras estão no desenvolvimento, estão acertando, né? Eu acho que, com certeza, já teve gente dando essa sugestão pra eles lá, imagino eu. Bom, eu vou cuidar aqui da Antares. Vamos, me ajudem aí a ver. Vamos organizar os itens no container 4 da Antares. Mas não vamos deixar itens, minha sugestão, tá? Não vamos deixar itens repetitivos e vamos ver a quantidade de cada item, né? E vamos tentar manter ali uma quantidade que a gente imagine que dê pra construir o Jump Drive, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, temos 137 telas, 531 componentes de propulsor. Vamos centralizar no container 4. O mais caro, o mais lento pra fazer, os mil conduítes, os supercondutores. Então tá bom, porque um Jump Drive vai mil conduítes, é isso? Mil supercondutores. Mil supercondutores. Então tá, então já temos que produzir mil. É o mais pesado. Positivo, temos que produzir mil. O resto dos itens LCP, é tipo, turbina pequena, gerador pequeno, pra nada é tão pesado. É mais o Jump Drive mesmo. Entendi. Bom, ok, vamos lá. O propulsor, cada propulsor pequeno, de bloco grande, ele gasta 80 componentes do propulsor. Ah, eu tava fazendo um serviço lá na sala de container e eu parei, porque aí eu comecei o vídeo. Vou voltar o que eu tava fazendo. Bom, pessoal, quem quiser ajudar aí, tem atividade pra todo mundo aí. Já colocou pra fazer o conduí? Olha, e também, vamos fazer o seguinte, vamos combinar que, em vez de ficar perguntando... Ô, Prúcio, eu falo isso pra você direto, velho. Dá uma olhada, né? Vai ver, cara. Não tem ninguém aqui, tá sendo pago pra te ficar te informando das coisas, não, velho. O sistema é bruto, cara. Tá, eu preciso de 400 componentes de um professor. Certo. Nossa, o que é que eu tô tão pesado? Não sei isso aqui. Mais esses painéis... Painel solar... Então, o quê? 64... O painel solar, ele vai levar bastante a célula, né? Sim, sim. Se for por mais... É. Ah, não, 64 vezes 4, né? 128, 256, não é isso? É, no mínimo. Se a gente for seguir o projeto padrão, né? Sim. Eu acho que mesmo no padrão, ele colocou o gerador demais, mesmo. Eu também acho. Mesmo que a gente substitua por tela, por painel solar, eu acho que pelo menos um gerador... Um reator, perdão. Um reator teria que ter nesse projeto. Eu acho que sim, porque por segurança, né? Por emergência e tudo mais, né? Caso uma emergência não tem energia, pô, não tem um reator pra... Aí bota o reator, bota o urânio... Mas ficaria sempre com um recurso assim... Ele ficaria desligado e a gente ia tentar usar energia renovável, né? Eu acho. É, mas... O único porém é assim... O... 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 O ARP, ele demora... Ele precisa de... 32 de entrada. 22 megawatts. Certo. E o... E o... O painel, ele só produz 60. Né? 60... Watts. Mas isso pra você conseguir, a partir do zero, carregar um jump drive totalmente em 5 minutos, correto? Sim. Se eu não tenho essa entrada, esses kilowatts que você falou aí... Vai demorar mais. Vai demorar muito mais. Agora, você consegue fazer as contas de quantos painéis solares a gente precisaria pra ter uma entrada de quantos? Você falou? 30 e... 32. 32 mil. 32 kilowatts. Alguém consegue ver na Wicca do Space Engineers quanto que um painel solar grande tem de entrada? Ou seja, ele fornece de energia pra gente fazer uma divisão aqui? Eu não vou porque eu tô gravando pra eu dar um alt-tab aqui, me complica a minha vida. Eu tô indo. Oi, Jardim. Eu tava vendo aqui pra fazer o superconduí, vai faltar ouro. Você quer que o mineral? Claro, cara. Por favor. Você tem alguma marcação de ouro? Você tem alguma marcação? Não, isso que eu ia perguntar. Sabe onde tem ouro? 130 na base falando isso. Tem 130... O quê? Conduídos já fez. Ah, legal. É, porque eu mandei fazer, mas eu olhei no total que falta. Eu sei que tem uma jazida de ouro lá na base inimiga. Se você tiver a marcação da base inimiga, e for alguma coisa com o detector, eu vou mandar a marcação da base inimiga, então. pelo GPS, pela base tomada chama, tá? Eu vou copiar aqui pra área de transferência, comunicação, vou escolher aqui nossa facção e vou mandar todo mundo... Eu acabei entrando na wiki solar panel ao invés de space engine e isso. Eu acho que vai. Nossa, coisa louca. Uma wiki só de solar panel? Ei, tá. O que eu quero fazer? Agora acho que vai. Legal. Deixa eu ver se agora dá pra eu fazer o que eu tava fazendo. Solar panel aqui na base aqui, alguns da base estão dando 109. Ah, tá. Isso com quatro... Não, cada um. Não, mas eu te pergunto assim, cada um, mas e os indicadores de captação de energia estão no máximo? Elas estão captando o máximo? Eu acho. Ó, sabe o que eu sei te dizer? Eu sei que dizer que a Antares com 6 painéis solares, ela tem uma entrada de cerca de 700 e poucos kilowatts. Deixa eu ver, eu vou arredondar. 700 dividido por 6, deu 116. É, por aí. Por aí, nessa faixa, né? Vamos colocar 100, então. 115, 110. A gente pode colocar 115. 4,2 acesas. E cara, mas 115, a gente tem que chegar em 32 mil, é isso? Ou 320, qual que é a escala do negócio? É 32 megawatts. Megawatts? É mil no caso. E o painel recebe 115 kilowatts, é isso? Ou é 115 megawatts? Não. 115 kilowatts. Cara, então é por isso que o cara colocou o reator lá, velho. Sim. Um reator produz, o pequeno, ele produz 12, eu acho. Sabe por quê? Entendi. A minha conta é o seguinte. Eu teria que pegar 32 mil e dividir por 115, eu acho. E... Ei, pera lá, mas deu 27 painéis solares. Você coloca, divide por 2, pra ficar bem... 14, né? 14, mas é possível, 14 de cada lado. Tudo bem que você vai ter um investimento do caramba em componentes, né? Mas, ao mesmo tempo, você fez um negócio todo... Eu adoro energia renovável, cara. Eu sou um cara praticamente correto. Só que dá muito, né? Mas, com essas coisas de energia... Eu gosto desse negócio de energia renovável, cara. Acho legal. Mas aí, seriam 14 de cada lado. 28 painéis solares, nas minhas contas, né? 28 painéis solares. Ai, meu, hein? Gente, perdoe-me. Eu fiz toda a pesquisa aqui e meu filho ficou conversando comigo. Não pude ajudar. Isso é prioridade, né, Palocha? Eu sei disso. Para o filho é prioridade. Não importa isso, cara. Tranquilo. Mas então, chegar à conclusão de quantos painéis precisam para funcionar... É o seguinte... O... 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 Maçaneta... Me corrija, se eu estiver errado. O Maçaneta descobriu que, pra você carregar o after drive em 5 minutos, você precisa ter uma entrada de 32 megawatts. Os painéis solares produzem cerca de 115 kilowatts. Então, ah... Eu pensei, então 30... 120 aqui, no máximo... 120 перек mercado. 120, no seu melhor condição. Então, a gente poderia colocar em 100, vai né? Seria um... Lógico que vai aumentar o número de número de... 100. Então eu teria que pegar 32.000, que são 32 megawatts, e dividir por 100. Vai dar 32 painéis solares. Vai dar 32 mil quilowatts. Não, é, 32 painéis solares. Então são 16 para cada... 32 painéis solares teria que ter. É coisa pra caramba, né? Mas se tu botar a bateria, quanto é que cabe uma bateria? Uma bateria cabe 1 megawatts, uma bateria grande, se eu não me engano. Então, tu botaria... Eu teria que colocar... Deixa eu ver aqui, eu tô com um aberto. É, ah, checa, alguém tem que chegar também. É interessante porque a bateria fica guardando o... Ela guarda 3 megawatts. 3 megawatts. 320 painéis, eu já... 120, não é só a melhor condição, mas a gente não pode trabalhar com a melhor condição, porque ele não vai estar o tempo todo olhando para o som. Não, tem coisa errada aqui, calma, tem coisa errada aqui. Tá, dá 320, acabei de olhar. 320 megawatts, isso? Não, é 32 mil watts que tem que gerar na potência máxima. Nossa, ainda... Se eu dividir por 100, vai dar 320 painéis. É? Porque aqui na wiki tá estranho. Tá estranho? É, tá certo. É, tá certo. 320 painéis. 320... 320 painéis? A bateria... Ela... 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 Daria um suplemento extra, né? 32 mil dividido por 100, 320. 32 mil dividido por 100, né? 32 mil dividido por 100, né? Eu não tô entendendo aqui, cara. Porque são 32 mil, porque são 32 megawatts, né? É, então não dá pra ser painel, não. Dividido por 100. Sim. Sim, pô... São 320 painéis, cara. Não... Não dá. Não dá, velho. Tem que ser... Pô, velho. Tem que ser na base do urânio mesmo, hein, cara. Então, por que que o cara colocou ali quatro painéis solares? Tá louco, ele? Acho que... Acho que os quatro painéis solares mantém as turbinas e estabilizam a nave. Nossa, então... Só pra garantir que... Ele mantém uma... Se faltar urânio, ela vai... Se faltar urânio, ela fica lá, né? Entendi. Uhum. Bom, então esquece painéis solares. Eu também tô muito fética pro negócio, né? Porque tá parecendo um magnamite gigante. É, mas ele colocou essas antenas aí também que... Bom, tudo bem, eu coloquei... Ah... O que que eu tô falando, né? A Antares, ela tem duas antenas. Só que ela só precisa de uma, né? Então, é estética, né? Decoração. Cara, eu não sei por que, mas... Eu tô com problema pra... Tecnicamente, três reator são suficientes. Um reator pequeno, do bloco grande, ele produz 15 megawatts. Certo. Então, são 32. Então, três, você já tem um excedente de energia, né? É suficiente. Entendi. Ele colocou... Ele não fez a conta direita. Ele colocou... Ele super... Superdimensionou, né? Superdimensionou. Sim, ele colocou 12 aqui. Não, então vamos tentar trabalhar com uma coisa mais justa. O Active Gamer tá dizendo... Poderia ter uma base no espaço com painéis solares só para abastecer o salto. É... O Jump Drive, ele vai cumprir esse papel, né? Ele vai... Acho que não precisa da base. Bom... É... Não sei se precisa da base do espaço, né? Não sei. É uma base com 320 painéis solares. É uma base. É... É uma senhora base. É uma base bem grande, hein? É uma base louca, mano. Cara, eu tô com um problema... Tô tentando descobrir porque é que eu não tô conseguindo pegar os itens, cara. Deixa eu ver aqui. Então, é... Eu tenho um erro de conexão ainda. É, eu tô tentando descobrir. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Tô tentando pegar da onde? Da... 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 Não. Da Antares não. Da Antares tá conectada. Eu não tô conseguindo. Eu já vou dizer pra você da onde. Deixa eu só... Deixa eu só... Digitar aqui. Da Montadora 5, por exemplo. Tô tentando arrastar componentes de construções pra Antares. Não vai. Deixa eu ver aqui. Não tá... Então. O... Tem algum problema de conexão entre a Antares e a base ainda. É verdade. Olha. É mesmo, né? Não... Não... Não sei o que que é. Será que é... Será que... Deixa eu ver os conectores. Conector... Mas... Eu acho que eu já sei o que é. Tá. Não... Acho que eu já sei. Eu instalei um conveyor na Antares. Mas eu acho que eu tinha regulado direito pra poder injetar as pedras. Ah! Foi isso mesmo. É o seguinte, galera. Existe um conveyor na... 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 Na Antares. Porque vocês sabem, né? A Nanominer... Ela vai encher a Antares de pedra. Então... A gente tem que fazer o seguinte. Tem que colocar a lista branca aí nessa... Nesse conveyor. Maçaleta. Tem que acessar a Antares. Eu vou... Eu vou fazer isso, tá? Vocês entenderam o que aconteceu? Sim. Eu tô vendo ele aqui. Eu vou acertar esse... Esse conveyor aí. Eu... Tem que... Tem que colocar a lista branca, né? É o... É o... Sorter, né? Conveyor Sorter. Olha. Ele tá com lista branca só pedra. Então... É só remover aqui, ó. Pronto. É... Tudo, né? Lista branca... Lista branca não tem nada. Então, acho que é melhor mudar pra lista negra. E na lista negra eu não coloco nada, né? Tentem agora puxar. Vê se dá agora. O que tá na lista... Ele... Eu... Eu deixei em lista negra. E na lista negra não tem nada. Então, teoricamente, tá tudo permitido. Não tem nada na lista negra. Sim. Que aliás, eu acho que podia parar com esse negócio de colocar... Cor, né? Pra poder dizer o que é... Permitir. Esse que eu usava a cor negra, enfim... Eu acho meio estranho isso. Por quê? A cor negra, o preto... Quer dizer que... Não pode, né? Dá um negócio... Sentido... Negativo com a cor preta. É... Eu acho esquisito isso, né? Mas ok. Então, agora acho que vai dar certo. Vamos lá. É... Eu falo... O preconceito tá no olho do observador e não no objeto em si. Bom, sim e não, na minha opinião, né? Porque você forma mentes também, né? Uma pessoa, por exemplo, que nasce num mundo onde o preto, a cor negra, tá representando nas coisas, né? O convênio. A lista negra é que não pode. É coisa negativa. Não pode. A lista branca pode. Branco tudo pode. Negro ali não pode. Então, se o sujeito nasce num mundo já formatado assim, ele meio que... Ele... A mente dele vai formatando. Você é o que o ambiente, né? Darwin, né? Tanto pra evolução dos seres humanos, mas pra mente serve também. Você se molda ao ambiente, né? Eu acho que tem isso também. Então, só tem que tomar cuidado. Tudo é importante. Tudo tem influência em tudo, velho. Eu vi... É... A galera do Mimimi hoje em dia... Eu vi a postagem esses dias dizendo que... É... Porque ninguém ainda reclamou com as cartas do Yu-Gi-Ohm e do dragão preto. É... O dragão branco é mais forte que o dragão preto. É... Mas você tem razão. Você tem razão do que você falou. É... Tem muita razão mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo... É muito usado esse exemplo, né? Os Trapalhões, né? Na época dos Trapalhões, que a gente assistia, o Mussum era zoado de todo jeito. Mas o Mussum nunca era colocado... Ele nunca foi um dos Trapalhões. Ele não é inferior a nenhum dos Trapalhões. Ele nunca, na época dos Trapalhões de sucesso e tal... Não... O Mussum tinha o mesmo valor. Às vezes até mais. O pessoal adorava o Mussum. E negro e o pessoal brincando com aquilo... O Mussum era o melhor. O melhor. O Mussum dava graça. O resto ia na onda, né? Zoando ele. É... E o pessoal usava a palavra negro, preto, não sei o que... Usava aqueles apelidos bichos, não sei o que... E nunca... Mas aí também o mundo evolui. O mundo muda, né? Hoje tudo é mais complexo. O mundo... Também o mundo não é mais o mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado também de usar algo que fazia sentido num mundo onde, por exemplo, não tinha internet. Tudo era... Não tinha internet que existiu hoje. É complicado a gente comparar uma coisa que tinha um formato... É igual você, por exemplo... Ah, sei lá... Ah, enfim... Não dá pra comparar uma época com outra época. Tem isso também. Não, não. As coisas são complexas, né? Então... A gente tem que tentar achar o caminho, né? Olha... Sabe uma coisa que eu gosto de pensar e que me dá uma paz de espírito? Eu gosto de pensar assim... A gente tem que parar de procurar também a perfeição. Porque a gente existe num universo que é caótico. Talvez a perfeição seja não existir perfeição. Uma coisa que eu gosto de pensar... Eu sempre gosto de perguntar pra uma pessoa assim... Uma xícara de louça. Falando assim em eternidade ou em um grande tempo, uma xícara de louça... Aquela que você toma café... Na história do universo, ela vai passar mais tempo inteiro ou mais tempo quebrada? Né? Em probabilidade... Em algum momento, ela vai se quebrar por algum motivo. Ou mesmo que ela vai se transformar em alguma coisa. Porque todos os elementos têm decaimento atômico. Um dia, aquela luz vai virar ferro. Porque no universo, tudo tende a virar ferro. Que acho que é o último estágio do decaimento atômico, né? Então, assim... Tudo muda. Nada é perfeito. Né? Então, a gente tem que parar de querer a perfeição. Quando você deixa de querer a perfeição, se torna perfeito. Porque aí você fica em paz, cara. Olha que bonito, velho. Alguém anotou isso? Tá gravado, né? Beleza. Então, vamos continuar. Tá gravado. Vamos embora. Só abrindo uma lacuna filosófica aí, galera. A galera metaleira de plantão ficou feliz aí. No fim, tudo vai terminar em heavy metal, né? Tudo termina em heavy metal. Aí fica legal. Momento filosofia. E aí, Alex? Beleza, velho? Alex G. Plays. É o momento que eu tenho para sortar minhas loucuras, né? Para eu tentar deixar o povo mais doido que ele é, né? Daqui a pouco já dá para criar um programa aí. Já dá para criar um programa? Será? Posso falar uma coisa que aconteceu hoje que eu achei muito legal? Uma empresa... Olha que bonito. Uma empresa mandou um e-mail para mim me dando uma chave de um jogo para eu testar no meu canal, velho. Olha, velho. Olha só, cara. Eu ganhei uma chave de um jogo para testar no meu canal. Aí eu fiquei pensando, será que eu faço isso? Aí eu respondi todo educadamente para o gringo, né? Um americano lá. Eu falei, olha, eu vou testar, muito obrigado. Eu vou testar o jogo. E aí, se eu achar que o jogo é bom mesmo, eu vou colocar no meu canal. Aí eu fui ver na Steam. Está lá na Steam. O jogo tem uma avaliação muito boa. E eu vou fazer. Eu vou fazer porque é a primeira vez, né, gente? Que alguém... Hã? Posso falar o jogo aí? Posso? Posso? Puts, não, né? Melhor não, né? Não. Não, não vou vazar, não. É surpresa. Eu vou primeiro testar. É um joguinho que parece que é legal. E a crítica dele está boa na Steam. E eu vou jogar, velho. Porque o cara me deu a key. Ele deu de coração. E é de graça. Eu vou jogar. Meio que seja ruim. É ônibus errado. É de graça, tá ligado? De graça, ônibus errado. Ingestão na testa. O que mais? Qualquer que, velho. Né? Enfim, aí eu ganhei essa key do gringo lá. E aí eu vou colocar no canal. Porque é... Eu achei chique isso, velho. Eu ganhei uma key. E... Tomara que seja bom. Porque eu ganhei. E se ele... O que é que esse cara tá falando? Programa do Jatay no History. Você ficou bem louco, velho. Vamos lá. Cadê? O que é que eu tava fazendo? O Jatayputz. Oi, Palocha. Você viu? Ó, é doutor Jatayputz. Que agora eu sou... Doutor Jatayputz. Super importante. Dá brincadeira. É zoeira, Palocha. Você viu eu contando aí que eu ganhei uma key? Você ouviu? Eu ouvi. Tá. Fala. Eu só não ouvi que jogo era. É, porque eu tô fazendo... Eu vou fazer surpresa, né? Fazendo suspense. Suspense. Ah, tá. Vai que o jogo é ruim, né? Aí é melhor não... Uhum. Enfim, Jatayputz. Oi. Olhei aqui, ó. Jump Drive, ele cabe 3 MW por hora. Certo. Eu não sei porque tem o H, né? Enfim. Ele cabe... A bateria também é 3. Calma aí. Então, pra cada jump, tu tem que ter uma bateria carregada. Ah... Uma bateria consegue carregar um Jump Drive? É isso que você tá me dizendo? Consegue carregar um Jump Drive. Porque, aparentemente, aparece aqui. É mesmo? Então tá. O Jump Drive carrega até 3 MW. Ah, faz todo sentido. E a bateria, já me falaram aí, que ela armazena 3 MW. Então, ok. Ah, e uma coisa eu sei. Eu sei que uma bateria grande, com um lingote de urânio, você consegue carregar uma bateria grande. Ah, exceto que existe uma perda de 10%, né? Então, um lingote daria... Um lingote, ele dá 1 MW de energia. Um lingote de urânio. Uhum. Porém, ele consegue colocar 900 kW... 900 não, né? É... 270, né? Ele perde... É... Meu Deus. Se uma bateria cabe 3 MW, ela vai caber 10% a menos. Então, ela vai caber 2,7 MW. A gente tem uma perda de 10% quando você converte energia de urânio em energia armazenada. Bom, então, um... Agora eu não entendi o que que significa Active Power Consumption. Porque ele diz que caça 32 MW. Não sei. Ah, eu não sei também. Eu não sei quando eu tá usando ele, né? O que eu sei é que eu não consegui colocar o negócio aqui até agora. Entrada. O... 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 Ele aceita qualquer quantidade de energia mas o top máximo dele de entrada é 32 MW por segundo. É... Sendo que ele armazena só 3. Não, mas o... 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 Acontece que a energia dentro do Jump Driver, ele armazena 3 mas essa energia 3 é uma conversão de energia. A uma energia digamos, uma energia de massa de jump, que ela é, ela é bem... Você tem uma perca grande de energia para gerar essas três. Pessoal, eu resolvi o problema do conector, tá? Agora a gente já pode colocar os itens da Antares, tá? Estou voltando com ouro aí, para ver se tem forma aqui. Tinha ouro lá na base inimiga, Bru? Tinha. Tinha aquelas bolas lá de cima. Ah, tá. Bom, acho que lá já dá bastante, né? Retira o que eu disse. É 32 megawatts. O quê? Agora eu comecei a traduzir aqui, aí eu vi. É 32. O máximo de carregamento da bateria é 32. Uma bateria grande cabe 32 megawatts? É isso que você está dizendo? Sério? 32? Não, não. O Jump Drive, ele precisa de 32 megawatts. Ele armazena três. Então, tu já ganha ponto de três, assim, para carregar. E ele demora 5 minutos e 38 segundos para carregar. Se não tiver restrições de energia. Então, pera lá. Um Jump Drive, ele consegue armazenar 32... Não, 3 megawatts. A bateria do Jump Drive armazena 3 megawatts. É isso? É, como se fosse uma bateria normal. É. Ou seja, tu vai precisar pelo menos 29 megawatts de energia extra. O que tu pode suplir com bateria. Ou com um gerador de energia, daí tu tem que botar urânio. Entendi. Mas dá um salto. O máximo, que é cinco quilômetros, precisa de 314 gramas de urânio. Olha só. Você consegue ver aí, nesse negócio aí, quanto de energia um lingote de urânio produz? Só para eu checar se a informação que eu dei aqui está correta. Se o urânio é 1 megawatts. Já que você está aí, o jeitinho aí. Deixa eu ver se tem algum link para urânio aqui. Ó, agora o C está funcionando hoje já. Ó, para carregar o Jump Drive no máximo, tu precisa de 157 quilogramas de urânio. 157 quilogramas de urânio. 157 quilogramas de urânio. Só isso? Aquilo? Pera aí. Quilo, não é tonelada. É, mas quanto de quilos que é? Eu não estou achando a fórmula. Um lingote. Ele fala em fórmula aqui, mas ele não diz a fórmula. Esse que é o problema. É, eu queria saber, um lingote, quantos quilos tem? Pergunta difícil. Doutor Jaten. É brincadeira, Active Game. Eu não sou do tempo. Estou enchendo o saco. É o que eu falei, Doutor Jaten. Café Filosofal com Jaten. Café Filosófico. Espaço Filosofia. Ó, o espaço da filosofia. Ó que legal o nome do programa. Ó. Jaten putz e a nave filosofal. E a nave filosofal. Boa. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. Estou juntando os itens aqui, povo. Propulsor. É. Ixi, cara. Ih, cara. A gente vai ter que fazer muita coisa, velho. Deixa eu ver. Reator. Aqui, ó. Um ingote. Um urânio pesa um quilo. Um urânio. Um quilo de urânio te movimenta. Não. Um ingote. Um ingote. Ele te movimenta 15 metros. Procure de eleno. Tá, mas isso num propulsor e tal. Mas aí eu acho que eu preciso saber quanta energia tem no urânio, né? Porque aí quanto ele vai movimentar vai depender do propulsor, do quanto consome e tal, não sei o quê. Eu não sei de que eles estão tirando a fórmula aqui. Não, não. Tudo bem. É difícil mesmo. Eu não lembro onde eu achei isso. Tranquilo. Depois a gente procura. O lingote de urânio, na verdade, você transfere por quilo. Então, você joga um, transfere um e um quilo. Ah, é um quilo. Um lingote é um quilo. 0,5 litros o volume. Deixa eu ver aqui. É. Eu também posso ver aqui. Um lingote. Sim. É 0,5 litros. Ah, um lingote pesa um quilo. Eu tô vendo aqui a massa dele aqui. Pelo menos aqui em Marte. Um quilo deve ser em qualquer lugar. Um lingote é um quilo, ok. Tá. E agora... Bom, depois a gente descobre quanto de energia isso aí gera. Dá pra testar, dá pra pegar e tentar carregar. Oi, quem é? Eu conectei aqui a Nemo Miner. Aqui, parece que ficou bugado o ouro aqui no conector dos dois. Não tem que ver. Ele fica aparecendo e sumindo ainda no sistema. É? Eu conectei e agora eu tirei ela pra ver se... Deixa eu ver. O conector da Nemo Miner. Não. Tem que ver qual é o final. Ixi, a energia do meu traje tá baixa. Rapaz. Olha só. O que? É... Se você não tem nenhum upgrade na refinaria, é necessário uma tonelada de minério de urânio pra fazer 7 quilos de engote. Nossa, uma tonelada gera 7kg, eu não tinha essa noção. Caramba. Se você não tiver nada que dê aproveitamento. Ah sim, se você não tiver nenhum upgrade, entendi. Vamos lá então, Bru, qual o problema aí, conector? Quer ver, ó, dita ouro pra vocês verem. Vamos ver, ouro. Só aparece a montadora, não aparece? Não, não tem ouro nenhum aqui, é bug pra você, fica tranquilo. Não tem nenhum ouro nessa mineradora aqui. Na nave tem? Na nave não tem nada. Mas olha na base também pra você ver. Na base também não tá, sumiu. Calma, vamos ver. Acho que 70k de ouro. Ih, rapaz. Eu conectei ela, aí ficou bugana, eu tirei ela. É, você perdeu 70k de ouro, velho. Será que não tá em algum cano, sei lá? Não tá, velho, porque uma vez que você dá busca, ela vai pra qualquer coisa que escrito ouro, inclusive o próprio lingote, vai aparecer e não tá aparecendo nada. Deixa eu encaixar a nave desse de volta. É, cara, eu acho que você perdeu o seu trabalho, coitado. Eu buguei. É, um errado tá aqui, eu tô vendo a versão mais atual aqui. É um, um, ou não, é um quilo, ah não. Acho que é 178 quilos pra uma tonelada, não é verdade. 178 quilos de urânio. Ah, uma tonelada? 178 quilos de urânio. Foi aproximadamente 170 quilos. Ah, tá. Ah, sumiu o ouro mesmo. O que os caras tão falando ali, 70k da vontade até de chorar. Do que a TV Games tá falando? É do ouro. Ah, tá, desculpa. Oh, então, cara, sumiu mesmo? Deixa eu ver aqui. Sumiu mesmo. Só se bugou e daqui a pouco aparece. Olha, eu já, já aconteceu de eu perder itens, teve um ferro aí que desapareceu que até hoje eu não me conformo, cara. Aqui. Ah, aquela vez que ferrou? Você lembra? Eu não achei, mas... Uhum. Ó, deixa eu ver aqui. Ferrou, né? Ah, é uma piada que o Paulo acha que tá tentando fazer. Ferrou, entendi. É, ferrou. Eu voei, cara. Morri. Ah, é, Deus castiga, cara. Você acha que piada ruim também Deus castiga. Pô, minha piada foi muito ruim, cara, porque meu corpo saiu voando, que nem louco. Sim. Aí, ô, já tem? Os castigos de Deus a gente não deve questionar. Até mais se tiver castigando para o Lacha. O quê? Oi? O cálculo deles é o seguinte. Um quilo de ingote de urânio a um megawatts... Eu tenho que sair da... Eu vou apagando. Entendeu? Entendi. Um... Tá, eu já descobri. Então, você já descobriu que um quilo de urânio... Não, um lingote... Um quilo de... Não. Um lingote de urânio... É um lingote ou um quilo. É um quilo. Gera um megawatts. Bom, ele gera um megawatts. Aí... Aí o que... Não. Ah, ele gera um megawatts por hora. Por hora. Ah, então... Ah, tá. Se a sua entrada for 2 megawatts, então aí ele vai consumir... Ele vai demorar meia hora. Ele vai demorar... Aí ele joga um exemplo. O small... Sim, eu entendi, eu entendi. Eu entendi. E se a minha entrada for... Se a minha entrada for 0.5, desculpa. Vai demorar 2 horas. Correto? Sim. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi o raciocínio. Tá. Aí ele joga o reator pequeno. Tem a capacidade de 15 megawatts. Se ele tiver no máximo, ele vai gastar 1 quilo de urânio a cada 4 minutos. Entendi. E o large vai consumir 1 quilo em 12 segundos. Cara, e por que que tá caindo o níquel aqui, gente? Sei lá, eu não consegui. Eu tive que sair do servidor. Começou a flicar pra mim. E o meu pessoal, como eu vou explicar, é atravessar a parede. Gente, olha o que tá acontecendo aqui. Eu acho que... Talvez seu... Eu acho que eu sei onde foi parar seu ouro, ô... Bru. Oi, aonde? Tá despejando. É. O sorter tá jogando... Ele jogou aqui níquel. Ai. Eu mexi no sorter, mas foi no sorter da Antares. Não foi ne... Ai. Será? Será que não tá nela? Não pode ser. Eu mexi em um sorter só. Alguém mexeu em outro sorter? Será? Bom, enfim. Seja o que for... Ferrou aqui. Seu ouro foi... Não. Ouro. Ouro. É. Ouro. Esse sistema que era pra drenar só pedra. Tava drenando tudo. Deve ter drenado o teu ouro. E aí, depois, como foi caindo, foi caindo, foi substituindo, os itens foram desaparecendo. E é isso aí, cara. Você desabilitou ele, né? Então, não. Eu mexi, mas foi no da Antares. Tanto é que eu resolvi o problema da Antares. Eu não mexi em dois sorter. Agora é o seguinte. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar resolver isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou desconectar isso aqui do sistema. Quebrando esse tubo. Vou acionar de novo esse... Convido você para assistir a sua transmissão. Tá bom. Deixa eu descobrir aqui o que tá acontecendo aqui, cara. Esse conveyor ferrou com a gente, velho. Isso aqui tá errado, velho. Olha. Deixa eu ver aqui. Conveyor sorter. Cara, eu não sei. Eu acho que alguém mexeu, cara. Porque eu não mexi desse sorter. Eu mexi... Ah, eu mexi no sorter errado. Eu mexi no sorter errado, velho. Mas eu não entendo porque começou a funcionar o Antares, cara. Não, não. Não mexi, não. Minto. Eu não mexi, não. O sorter que eu estou... Deixa eu ver. É esse aqui, né? Esse sorter tem que estar configurado para jogar pedra. Não. Eu mexi no sorter errado. Foi culpa minha mesmo. Porque esse aqui tá com a lista negra vazia. Ou seja, ele joga tudo quanto é... Puta merda, velho. Ele começou a jogar tudo, cara. Jogou nosso ouro, né? Não só o nosso ouro, como um monte de coisa, eu acho. Ele jogou fora? É. Aham. Jogou no chão e spawnou. E eu acho que ele deve ter jogado mais coisa. Foi muito rápido, Jato. Foi. Quer ver? Deixa eu ver se algum desses é o conector dos dois. Algum desses quatro aqui. Porque eu lembro que foi para um conector dos dois que eu vi lá no Pai Nelson. Ah, foi. Foi aqui mesmo, Jato. Foi. Foi para esse conector aqui, embaixo de você. É, porque tem ouro aí, é isso? Como você sabe? Não, não tem, mas quando eu digitei para pesquisar, bem na hora que eu conectei, estava no conector dezoito que eu te falei. Ah, é verdade. Nossa, velho. É o que está embaixo de você. Olha, cara. Já depois, já estavam te chamando de vovô ali, no chat. Vovô já, tem que vacio. Tudo bem, Palocha. Você também não está longe, não. Podem chamar o Palocha também de vovô, que está perto. Cascalho, pedra. Inato, estou jovem. Cadê minha dentadura? Não estou achando o potinho da dentadura aqui. Você falando assim, você só está fomentando esse preconceito que existem contra as pessoas que têm mais idade. Bom, então eu já arrumei aí. E agora eu vou dar uma olhada aqui no Dantares. Então, eu não entendi essa, velho. Essa foi de doer. O que é que eu vou minerar de novo? Ah, cara. Eu posso minerar. Deixa que eu minero, cara. Bora nós dois, então. Não, cara. Cara, o que eu quero é que você pare de ficar perguntando, velho. Mas eu não estou nem nada. Você quer minerar, você vai minerar, velho. Você quer fazer uma coisa, qualquer coisa, vai fazer, cara. Sabe? Manja. Então tá. Eu gosto de você, cara. Mas eu queria... Vamos pegar a bomba lá e matar ele. Vai, vai lá. De coração, velho. Vai fazer o que você quer. Mas não fica me perguntando, velho. Conector base, alternar travamento. Criativa criativa. Ah. Conector base, alternar travamento. É isso aqui, meu amigo. Eu quero soltar a Antares. E agora eu quero acessar o sistema dela, velho. Que droga, cara. Perdi ouro. Perdemos ouro, coitado. O Bruno foi lá, no maior trampo. Perdemos o negócio. Que ouro, hein? Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô distraído aqui, tô fazendo piada. Nada a ver. Que ouro, hein? Foi piada, é. Deixa eu pensar. O que eu quero aqui... É, eu quero o Sorter. Filho da mãe, velho. Lista branca. O que pode passar é pedra... Ah, isso aqui tá errado, velho. O daqui está negra. O valor que confunde o Jump Drive é que ele acumula 3 megawatts hora de energia. Por isso que confunde um pouco. Cara, eu não quero mais pensar nisso não, porque você já tá me dando dor de cabeça, velho. Significa que ele acumula nele o suficiente pra gerar 3 megawatts durante uma hora de energia. Mas ele carrega tudo uma vez. Tá amarelo. Tá verde, beleza. Por onde jogou isso que você falou? Ah, cara. Jogou lá? Lá na... Foi lá pela saída de pedras lá da base. Ah. Lá pela culata. Sem querer mexer o Sorter de lá. Olha, eu não sei o que aconteceu. Porque quando eu mexi no Sorter, eu consegui pegar coisas da Antares. Então, o jogo me zoou, porque eu consegui pegar as coisas da Antares, logo eu mexi no Sorter certo. Porém, eu acho que o jogo é que fez loucura, hein? Porque tá registrado que eu consegui pegar coisas da Antares quando eu mexi no Sorter. Se eu tivesse mexido naquele Sorter de lá, eu não teria conseguido pegar coisas da Antares. Acontece que eu acho que o jogo inverteu. Entende? Eu acho que eu vou colocar aqui com o véio Sorter, ejetor da base. Ejetor... Então, isso, boa. E eu deveria pegar o da Antares e chamar de Antares, só pra garantia. Ejetor Antares. Eu vou pegar o Ejetor Antares e vou chamar de Ejetor Antares. Pronto, eu vou fazer isso. Pode falar. Eu acho que a culpa é do montão. What? Do montão de anos. Eu vou te expulsar, Palo Asha. Cadê? Onde que expulso, Palo Asha? O cara quer ter risado no fundo, velho. Né, mano? É do mata-neiro, o irmão dele. Participação especial do irmão espontânea com o tempo. É, como é que eu expulso, Palo Asha? Deixa eu ver. Expulsar da sala de conversa. Pronto. Preciso expulsar. Não, expulsa não. Já expulsei, já expulsei. Bloquei ali na esquerda. Já tá expulso, pronto. Quer me encher o saco, velho? Vai, vai aí. Fala aí. Pronto, resolvido. Deixa eu ver. O que eu tava fazendo? Ah, eu tava desconectando. Afeitando o sorter. Isso. As conexões. Tá aqui. E agora eu vou aqui. Não usa as conexões certas? Tipo, aí, né? Esses micos aí. Então, agora... Fugiu do mico. Fugiu do mico. Pronto. Aqui, vamos lá. Eu vou dizer a marca, porque eu não tô recebendo nada. Conector. Conector da Antares. Conector Antares. Eu tinha achado uma fonte de ouro, mas ela tava muito funda. Ih, cara. Putz. Quantos metros? Vai tomar. Ai, caramba. Bom, 80 metros eu vou. Porque foi que nem a outra. Aqui foi 80 metros que eu acabei com a animal miner. Eu vou pegar essa miner que tá carregada. Tá carregada. Eu vou tentar ir lá. Vai lá e deixa que acontece. Se gostei, eu vou lá. Deixa eu ver aqui. O que é essa risada boa aí? É meu irmão. Ah, seu irmão. Então, mas ele sabe o que tá acontecendo aqui? Acho que não. Porque ele ri na hora certa das coisas. Já percebeu? Ele tá assistindo o vídeo que tá vivendo. Eu expulsei o palomar e ele começou a achar o bico, velho. Engraçado. Teve aquela outra vez também, lembra? Ele, tipo, é engraçado, velho. Tudo é lío. Tudo sincronizado. O que o Polocha tá falando lá? Mas confesso, não tava ajudando em nada hoje. Beleza, Polocha, você me irritou, velho. Ninguém tem imunidade, velho. Tu já ajudou alguma vez, ó. Não tem imunidade, velho. Ninguém tem imunidade, velho. Tu me irritou, tu pediu. Tu queria sair e não sabia como. Então, você falou. Vou ficar zoando o Zata. Oi, Jata. Acho que tem urânio. Você quer que pere o Zata mozada? Urânio é bom, cara. Urânio é bom, funciona. Urânio nunca é de merda. Cara, eu tenho... Putz, cara, vocês vão me matar e vão querer me expulsar. Eu tenho níquel comigo aqui, velho. Mas é só 23 quilos. Eu já puse. Ah, tá. Eu já coloquei níquel na base. Tá bom. Tinha até um tanto na Antares também que eu arrastei pra... Pra as refinarias da base. Entendi. Ai, meu Deus. Vamos lá de novo aqui na Antares. Antares. Quanto tempo de live, hein? Tô pensando em dar um tempo com essa live, cara. Deixa eu ver. Aqui, acho que eu... Ai, caramba. Uma hora e vinte de live. Pessoal, pessoal que tá aí, ó. Uma hora e vinte de live. Já dá um vídeo pro YouTube. Talvez eu faça mais no final de semana, que tá entrando agora. Então, eu tô encerrando essa live aqui. Que tudo aqui vai demorar muito, velho. Hoje é sexta, né? Talvez amanhã eu faça mais uma live. Aí talvez demore mais e tal. Nós vamos continuar trabalhando aqui na estação Carseiga. O pessoal, se quiser continuar jogando aqui, vamos nós. O Paulo acha, se ele quiser entrar, depois ele entra. Se ele quiser, ele volta pra cá. E eu tô encerrando essa live. E queria agradecer Maçaneta, Palo acha, Bru 250. Obrigado a vocês. Dá like. Dá like. Pessoal do YouTube, não esqueça de ajudar o canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhar, né? Olha que legal. Dá follow no Twitch. Dá follow no Twitch. Olha que legal. O canal chegou um pouquinho mais de 7 mil inscritos. Já teve um gringo me procurando, me dando key. Pra eu gravar um jogo dele lá. Bom, de repente o jogo é bom, né? Mas isso é porque o canal tá crescendo. Olha, o canal crescendo é bom pra mim, é óbvio. Mas também é bom pra vocês. Aí ajuda quem quer, né, cara? Cada um sabe o que faz. Cada um sabe o que faz com o seu like, né? Eu agradeço se quiserem me ajudar. E a gente vai continuar aqui. Gente, obrigado aí. Um abraço a todos. Boa noite. Boa sexta-feira. Um abraço pra todos. Obrigado mesmo, viu? Um abraço a todos. Tô finalizando. Tá. Alguém quer falar alguma coisa antes de finalizar? Não, né? Então tá. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau. Qual que eu fecho aqui? Alt F... Não lembro mais. Alt F8. Tchau, gente. Obrigado, viu? Acabando a live aqui. Tchau.